Oiê, tudo bem? Eu sou o Malcarno, sou educador figurinista da Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Hoje eu vou apresentar para vocês uma das técnicas que nós utilizamos no figurino do Projeto Espetáculo do ano de 2022. O Block Print, ou seja, é uma pintura com blocos, com caminhos. Essa técnica a gente utilizou tanto no figurino, quanto em adereços com esses estandares. Vamos aos materiais? Para fazermos esses carimbos, nós vamos precisar de, a princípio, papel, caneta. Nós vamos trabalhar com EVA, tanto um EVA mais grosso, quanto um EVA mais fino. Pedacinhos, pedacinhos mesmo, porque a gente vai fazer pequenos desenhos, pequenas formas. Vamos precisar de pedacinhos de madeira ou compensado para a gente fazer uma base para o EVA. A tesoura estileta. Uma fita crepe ou dupla face, para que a gente possa fixar o desenho no EVA e recortar. Rolinhos para tintura. E tintas. A gente pode usar tanto tinta para serigrafia, que é uma mais profissional, como esses tubinhos de tinta de tecido, que é mais fácil de serem encontrados, a gente pode encontrar, inclusive, na papelaria do bairro. Vamos lá? Nós vamos começar fazendo um desenho no papel e depois transferindo ele para o EVA. No caso aqui, eu vou usar uma forma bem simples. Uma bandeirinha de São João, como essas que estão no estandarte. Depois que a gente desenhar, a gente vai recortar no papel sulfite ou qualquer outro papel, até mesmo uma folha de revista, um pedaço de papel craft, uma sacolinha de pão, qualquer fita crepe. Então, aqui nós temos uma bandeirinha e essa bandeirinha eu vou fixar o EVA que eu vou recortar. Tá? Vou fixar ela com uma fita crepe, fazer um rolinho de fita crepe, poderia ser uma dupla face também, só para a gente não perder a forma enquanto a gente está recortando aqui com uma tesoura ou com um estilete. Nesse caso aqui, como é uma forma muito simples, eu vou usar uma tesoura. Então, coloquei a fita crepe atrás, o rolinho e fixei aqui sobre o EVA. E aí é só recortar seguindo o molde. Depois de recortado, eu vou tirar esse gabarito que foi feito, vai ficar a bandeirinha EVA e eu vou colar em um pedaço de madeira para fixar. Ah, Cláudio, por que isso? Porque se eu faço direto nesse EVA, eu vou pintar e quando eu for estampar, fazer essa estamparia, ela vai marcar os meus dedos, as minhas digitais, não as digitais, mas a marca do dedo, vão ficar umas bolinhas e não vai ficar uma pintura uniforme. Então, a gente vai precisar também, que eu havia esquecido de mencionar, uma cola de contato. Essas colas instantâneas dão só alguns pingos aqui na parte de trás e vamos colar na madeira, esperar o tempo de secagem da cola, como é uma cola instantânea, em questão de segundos, já está fixo e já está fixo. E aí, vamos para a pintura. Bem, agora a gente vai começar a estampar mesmo, a pintar o tecido. Então, com o rolinho, eu vou tirar um pouco da tinta, vou retirar o excesso. Aqui eu estou usando um pedaço de MDF, uma chapinha de MDF. Eu estou retirando o excesso da tinta e eu vou cobrir o nosso molde. E aí, dessa forma, imediatamente eu já venho para a superfície que eu quero estampar. Então, aqui eu já consegui fazer a minha primeira estampa, que é essa bandeirinha de festa de mundo. Como no meu, se vocês observarem, eu estou usando uma jaqueta jeans e ela está toda estampada com o print block, ou block print, eu tenho nas mangas e tudo, a parte corais. Isso foram três carimbos que eu fiz em tamanhos diferentes. A mesma estampa, só que em tamanhos diferentes. São três mãos, uma maior, uma intermediária e uma pequena. E assim eu fui brincando na movimentação dessas mãos, desses carimbos, alguns invertidos, deitados ou na forma como ele foi pensado em pé. E fui brincando de estampar essa minha jaqueta. Eu vou estampar aqui e passar a tinta para mostrar como ele sai. Aqui ele já está preto, porque eu já usei o carimbo. Então, aqui eu passei a tinta no carimbo e é só estampar o tecido que a gente vai querer. Eu vou completar isso aqui e fazer uma pecinha que eu quero usar. Quase que eu me nego aqui, hein gente? Isso aqui é apenas o cós de uma calça jeans que eu recortei, preservando apenas os bolsos. Para que isso? Como eu trabalho bastante me movimentando pela fábrica e utilizando alguns equipamentos como tesoura, caneta e até o próprio celular para guardar, eu uso isso aqui como um cinto de utilidades. Então, ao invés de jogar aquela calça que não serve mais, eu transformei nesse cinto. E dá para usar como uma pochete, brincar, implementar. Você pode estampar o que você quiser, shorts, camisetas, jaquetas, calças e variando as cores também. Você pode fazer elas coloridas. Aqui eu estou trabalhando em preto, mas você pode trabalhar na cor que você achar melhor que você preferir. Eu vou estampar um desses bolsinhos aqui. Eu vou colocar uma luzinha aqui nesse menor bolso. Lembrando, por que eu estou usando o menor? Porque é sempre bom quando você for pensar em estampar no jeans ou em algum tecido que tenha costuras e dobras na peça, não usar a parte onde você tem exatamente essa costura, porque você pode marcar. Um exemplo disso são aqui nos bolsos da frente. Ele não pega totalmente o carinho, fica um desnível diferente do que está aqui atrás, que é uma parte totalmente lisa. Então, a gente tenta evitar essas costuras, a parte onde tem costura que não vai pegar bem. E o bolso da frente dessa nossa, digamos assim, pochete ou cinto de utilidades é exatamente liso, totalmente liso. Então, vai ficar mais fácil a aplicação. Eu vou agora só inverter e colocar aqui. Segurar um pouco sem movimentar o molde, tá? E aí, eu tenho um bolsinho também estampado. Você pode usar diversos materiais para fazer os carinhos também. Não só o EVA, não só... Pode usar o EVA grosso, o EVA fino. Se você vai usar um EVA com espessura, como essa aqui, que tem aproximadamente um centímetro, você não precisa fazer a base de madeira. Você pode, diretamente, recortar o molde aqui e utilizar ele sem precisar, sem precisar, sem necessitar ter essa base para você apoiar sua mão, porque aí ele não vai marcar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.